E aí meu povo, como é que vocês estão? Nós estamos por aqui no Parque Milano trazendo pra vocês atualização, informação, conteúdo trazendo pra vocês os bastidores, acaba de chegar aqui agora o caminhão do tricoroal do tricoroal do vaqueiro Carlinhos Santos, campeão brasileiro Carlinhos Santos, acaba de chegar Carlinhos Santos também que foi campeão agora na madrugada no Parque Acauã montando a cajuzinha aí, entrou os classificados com 200 e ganhou o primeiro lugar sozinho, sem racha, o vaqueiro Carlinhos Santos onde a gente está por aqui pra acompanhar pra vocês, trazer aí os bastidores da chegada do caminhão do campeão brasileiro, o vaqueiro Carlinhos Santos e o Pedro de Tatu, que veio também dirigindo o caminhão do Carlinhos Santos, foi campeão da categoria estrela, categoria aspirante, montando aí o Hulk Roxo Diego na cela do Pedro de Tatu, então aqui só veio campeão, Pedro de Tatu montando esse animal aí esse animal castanho aí que o menino está tirando a proteção Hulk Roxo Diego e o Carlinhos Santos, campeão na categoria profissional, montando a cajuzinha aí então vem dois campeões nesse final de semana, nesse caminhão aqui que é o caminhão do vaqueiro Carlinhos Santos, campeão brasileiro. Pra você que está chegando agora no vídeo que não é inscrito no canal, já se inscreve e compartilha com os amigos que a gente está por aqui na vaqueada do Milane, trazendo pra vocês informação aonde vai acontecer a última etapa do campeonato Beto e Vip Portal, nós vamos conhecer os verdadeiros quem será campeão da temporada 2024 então vai ser muita emoção, muita adrenalina e a gente vai estar por aqui, trazendo essas informações para vocês, quero mandar um grande abraço para o seu Edilson Cunha todos que fazem o supermercado Preço Real promoções todos os dias de carne, frutas e verduras você encontra no supermercado Preço Real em João Pessoa na capital paraibana tomadorzinho de fira chegou você está bom? bom amigo um guaranhão que vem preso ali vem do separador com medo de morder os cavalos e é um chifrudo macho ganho de quem? carrinho ganho de quem? de verdinho ganho de verdinho na porta está gordinho rapaz chega verdinho é isso aí né galera o Pedro Tatu aí foi campeão montando o Hulk Ruxo Diego na categoria estrela que é a categoria aspirante e o vaqueiro Carlinhos Santos foi campeão na Cajuzinha Iso e entrou mais uma vaga na categoria profissional no Parque Acauana o Parque Acauana que acediou a entrega de prêmio do campeonato PFB e a temporada valendo já para o ano 2025 aqui no Parque Milano é a última etapa do campeonato Bet V Portal o próximo final de semana é a PixBet a entrega de prêmio dos melhores do ano e a etapa valendo já para a temporada 2025 e a gente vai por aqui acompanhando trazendo para vocês bastidores informações e mostrando para vocês aí a chegada do caminhão do campeão brasileiro o vaqueiro Carlinhos Santos o Pedro Tatu já está carregando água aí para lavar o caminhão e procurar um local para estacionar desde já muito obrigado a cada um de vocês gratidão a cada um seguidor vocês que fica por trás da telinha vocês que compartilham nossos vídeos e a gente vai por aqui trazendo para vocês informações bastidores e a galera já finalizando e o carneiro aqui o Carlinhos Santos ganhou do verdinho está por ali o caminhão já terminou de ser lavoado e agora o Pedro vai procurar um canto aí para estacionar o caminhão do vaqueiro o Carlinhos Santos o campeão brasileiro e a temporada 2025 chega com tudo né cidade de Olivedos aí na Paraíba a Aquimera de Parque Show traz para vocês aí a maior vaqueada da região na cidade de Olivedos no estado da Paraíba terceira semana de março você já tem data marcada de 14 a 16 você se encontra aí temporada 2025 no parque Aquimera de Parque Show na cidade de Olivedos na Paraíba mais de 30 mil na premiação forró boiada selecionada dele organização nota mil então marca na sua agenda para você não perder terceira semana de março você já tem encontro marcado vê você na minha correta chegou a ver ó